A conferência de assistência social que se realizará esse ano, aqui em Brasília, ela representa um avanço importante, ela representa o estágio atual do Sistema Único de Assistência Social. Ela vai significar um momento de discussão em todos os estados sobre a gestão, o cofinanciamento, do sistema, a gente vai poder ver a importância do controle social dos conselhos nesse processo. Então vai ser um momento de reflexão, mas sobretudo um momento em que vamos tirar diretrizes, vamos tirar deliberações que certamente vão tornar o Sistema Único de Assistência Social maior e mais forte em todo o país. Nona Conferência Nacional de Assistência Social Participe das etapas municipal e estadual. Saiba mais em mds.gov.br barra CNAS